é o elite dos man minutos que ai 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 ... ... que tàozada Vai ! Vai sapadeza Ai! Ai vem preta Toma Essa Forma Essa Filha Da Puta Toma! 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 Tama! Toma Toma Essa Forma Essa Filha Da Puta Toma Essa Forma Essa Filha Da Puta Toma Essa Forma Essa Filha Da Puta Como sofrer uma só filha da puta A novinha que cano maneiro A tropa te bota sem medo Novinha ela quer que abre e fecha Ela vai descer na xereca Ela vai descer na xereca Novinha ela quer que abre e fecha Como sofrer uma só filha da puta Como sofrer uma só filha da puta A novinha que cano maneiro A tropa te bota sem medo Novinha ela quer que abre e fecha Ela vai descer na xereca Novinha ela quer que abre e fecha Ela vai descer na xereca E aí Gustavo Diogo A novinha ela quer que abre e fecha Ela vai descer na xereca A novinha ela quer quebre e fecha A novinha ela quer quebre e fecha